A produção da indústria nacional teve queda de 0,5% em relação a fevereiro. Na comparação com março de 2011, o índice recuou 2,1%, o sétimo resultado negativo seguido nesse tipo de comparação. 18 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram queda, como o de refino de petróleo e produção de álcool. O destaque positivo ficou com a indústria automobilística, com um crescimento de 11,5%.